Nosso sonho está mudando Eu não sei o que fazer Eu quero acreditar Que não é o fim de tudo Nem o começo do fim O tempo vai mostrar Tem alguém chorando Escondido com o peito a sangrar O amor que era prometido Hoje não está mais lá Pode ser que o tempo apague as marcas E aqui dentro vai ficar O seu lugar Nosso lugar Tem alguém chorando Escondido com o peito a sangrar O amor que era prometido Hoje não está mais lá Pode ser que o tempo apague as marcas E aqui dentro vai ficar O seu lugar Nosso lugar Tem alguém chorando Escondido com o peito a sangrar O amor que era prometido Hoje não está mais lá Pode ser que o tempo apague as marcas Mas se aqui dentro vai ficar O seu lugar Nosso lugar Nosso lugar É o seu lugar É o seu lugar Obrigado, gente Acabou 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 Essa sauna está muito boa aqui também Acabou 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 Nosso sonho está mudando Eu não sei o que fazer Eu quero acreditar Acabou Que não é o fim de tudo Nem o coração